E o repórter Ricardo Carandina está com o coordenador do programa Farmácia Popular e traz pra gente mais detalhes sobre esse programa que completa hoje dois anos. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. E o coordenador Marco Aurélio Pereira vai falar com a gente sobre os benefícios desse programa para os beneficiados, para os atendidos. Bem, coordenador, quais são, além do custo zero naturalmente, quais são os outros benefícios para as pessoas atendidas pelo programa Saúde Não Tem Preço? Boa noite. Bom, o programa Farmácia Popular atingiu uma capilaridade muito grande. Ele está presente em mais de 3.700 municípios, com mais de 25 mil estabelecimentos, o que tem facilitado o acesso de toda a população. Independente da origem da receita, a população passa a ter e pode ter acesso a qualquer um dos medicamentos, sejam eles gratuitos ou sob copagamento. O fato de ter que apresentar a receita médica faz com que as pessoas visitem mais o médico? Isso, sem sobra de dúvida. Até por conta da lógica do uso racional de medicamentos, o programa, ele coloca a validade de 4 meses para a receita médica, exatamente para que a população tenha o hábito de visitar o médico permanentemente, para que veja se aquele medicamento continua sendo eficiente para o tratamento da sua patologia, o que permite, inclusive, uma melhor adesão ao tratamento, permitindo com que a gente alcance os dados que nós temos hoje de, por exemplo, estabilização de internação de algumas das patologias atendidas pelo programa. Está tendo um reflexo na saúde da população? Sim, tem um reflexo direto na saúde da população, além de você ter o regramento das pessoas de como acessar o programa, pela necessidade de ter a receita médica, de levar o documento, também o estabelecimento para se credenciar, ele precisa ser um estabelecimento regularmente instalado, por exemplo, com a obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico, que auxilia ainda mais na orientação sobre o uso correto do medicamento. E, coordenador, bem, o Saúde Não Tem Preço é essa parte do Farmácia Popular, que fornece os medicamentos gratuitamente, mas o Farmácia Popular também tem outros medicamentos e outros itens que são vendidos com desconto, é isso? Isso, o programa Farmácia Popular, o Aqui Tem Farmácia Popular, as drogarias são compostos, ele é composto de 25 itens e a rede própria de 103 itens. Então, além da hipertensão, diabetes e asma, que são as patologias cujos medicamentos são gratuitos, existem outros como osteoporose, doença de Parkinson, glaucoma, enfim, outras patologias que o medicamento não é gratuito, mas o governo subsidia até 90% do valor de referência desses produtos. Tá bem, então, é que agradeço a participação do coordenador do programa Farmácia Popular, Marco Aurélio Pereira, conversando com a gente no NBR Notícias. E, Renata, além desses 13 milhões e 600 mil que foram atendidos pelos medicamentos gratuitos do programa Saúde Não Tem Preço, outros 4 milhões de pacientes compraram remédios ou outros itens com descontos pelo Farmácia Popular.